A primeira coisa que eu gostaria de comentar com os senhores, eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostariam que a Copa Verde ocorresse ainda esse ano? Deixa aí nos comentários. Não, Nicolas, eu não gostaria. Nicolas, eu gostaria sim porque é um torneio extremamente importante, mais bonito, de todo o Brasil, mágico, encantos acontecem ali, deixa aí nos comentários. A gente vai comentar sobre isso, comentar também sobre mais jogadores saindo do Clube do Remo, um jogador mal saiu e já quer voltar para o Clube do Remo, o outro, né? No vídeo passado a gente comentou sobre o Bruno Alves que falou, poxa, eu não pensaria duas vezes, voltaria para o Clube do Remo. Aí tem outro agora que saiu e disse, olha, eu gostaria assim de voltar. Mal saiu, né? E agora a gente tem também a possível data de reinauguração com o jogo da Série C, tá bom? Reinauguração do Mangueirão, tá bom? Estão ansiosos para a reinauguração? Pois é, pode acontecer esse ano ainda, tá bom? E com um jogo da Série C ali, a gente vai comentar sobre isso, tá? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, na verdade, é a respeito da Copa Verde, tá? Copa Verde é o seguinte, saiu a seguinte notícia para nós meros mortais, né? Cercada de indefinições, a Copa Verde, principal torneio da região norte, centro-oeste do Brasil e centro-oeste do Brasil, será realizada ainda neste ano, este ano. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, né, nosso rival, que está em reunião com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, a CBF. Tá bom? Aí vem a notícia aqui, a realização da Copa Verde, em 2022, era colocada em cheque pela CBF, como por conta, né, do calendário apertado da Copa do Mundo, que começa em novembro no Pará, que começa em novembro, tá? No Pará, é porque está faltando algumas acentuações aqui. No Pará, três times estavam classificados à competição, né, regional, Paysandu, Remo e Tuna, tá bom? Que foi ali, respectivamente, o Remo campeão do paraense, o Paysandu vice-campeão e a Tuna ali em terceiro lugar, tá bom? Então, devido ao espaço apertado para a realização do torneio, alguns protocolos estipulados pela CBF não devem ser cumpridos. Quase, vamos lá. O primeiro é o prazo de 75 dias entre a publicação de um edital, com as equipes, participantes e o início do torneio. Esse intervalo de tempo deve ser diminuído para algumas semanas. Outro ponto que deve ser alterado é o formato da competição. Neste ano, prestem atenção nisso. A exemplo do que ocorreu em 2020, a Copa Verde deve ser disputada numa versão Pocket. Com todos os jogos sendo realizados em um espaço de tempo de menos de um mês. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Aí o torneio de férias, Copa Verde, tá bom? Torneio de férias, Copa Verde, edição férias. É isso. Para o Clube do Remo, pelo menos, é isso. Para a Tuna também é isso. Então, prazo de menos de um mês, mas edição Pocket da Copa Verde. Complicado, tá bom? O título da Copa Verde garante uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Enfim. E no ano seguinte, caso a competição não fosse realizada, a CBF teria que buscar outra maneira de preencher esse lugar em 2023. E aí, essa notícia que sai, né? A gente sabe, eu trouxe aqui em diversos vídeos a informação. A CBF, ela, sim, na maioria das vezes desvalorizou a Copa Verde, não deu a devida atenção. Mas, principalmente, os nossos times aqui, eles desvalorizam a Copa Verde, tá bom? Porque são times que não estão em lugares importantes, né? No cenário nacional. Então, isso acaba não dando visibilidade para a Copa Verde. Acaba desmerecendo a Copa Verde. É uma Copa, de fato, que às vezes parece que é um futebol amador. Visto o placar que o Clube do Remo aplicou para cima do Galvez, do Acre. Tá bom? Então, é isso. Os times que até se encontram em uma condição de prestígio, de certa forma, eles escolhem não participar da competição justamente por conta desse amadorismo, desse descaso que a Copa Verde veio sofrendo ao longo dos anos, né? Então, no final das contas, sobra ali a disputa entre Cuiabá, Vila Nova, Clube do Remo, Paysandu, né? Goiás se nega a participar, enfim. É isso. É isso que acontece no final das contas. Enfim, mais a opinião de vocês deixe aí nos comentários, tá bom? Eu quero muito saber. Outra coisa que eu queria comentar com os senhores é o seguinte. Saiu a notícia, né? Ali, depois daquele jogo polêmico entre Paysandu e Vitória, né? Que ali, talvez, né? O Mangueirão seja inaugurado, né? Reinaugurado ali no jogo entre Paysandu e Vitória. Eu estou trazendo essa notícia aqui por conta de o Mangueirão ser um local muito querido, muito bem quisto, né? Pelos paraenses, tá bom? Então, o seguinte. A notícia que sai é Paysandu e Vitória deve reabrir o Mangueirão, diz Bona, né? Jogo pela última rodada do quadrangulado da Série C deve marcar a reabertura do estádio que ganha a nova data. Aí, qual é a notícia? A notícia é a seguinte. Antes, previsto para ser reinaugurado no dia 30 de agosto por conta de atraso nas obras, agora o Colosso do Bengui ganhou uma nova data para reencontrar o torcedor paraense. 24 de setembro. A informação é do jornalista Mauro Bona, colunista do diário, né? Publicada nas redes sociais dele. Na ocasião, o jogo seria entre Paysandu e Vitória, pela última rodada do quadrangulado da Série C do Brasileiro. Ou seja, a decisão ali, caso ainda tenha chances, né? O Paysandu, caso esteja classificado, caso tenha chances. Mas, se for eliminado antes, se tiver uma eliminação precoce, como teve em anos passados, né? Ali do quadrangulado da Série C, pode ser que não mande não no Mangueirão, tá bom? A decisão precisará passar pela diretoria Oficialeste, que já declarou inicialmente ter preferência por mandar os jogos no estádio da Curuzu. E também dependerá de como o time rival, né? Chegará ao último compromisso da segunda fase. O time rival, no caso, o Paysandu. Se já estiver classificado, ou precisando da vitória para conquistar o acesso à Série B, o novo Mangueirão poderá contar, né? Logo de cara, poderá receber logo de cara mais de 50 mil torcedores. Caso a diretoria comunique ao governo e a CBF sua intenção em mandar o jogo, né? No Mangueirão. A informação oficial sobre a data de reinauguração ainda não foi confirmada pelo governo do estado. Então, o que se sabe até então é que pode ocorrer, mas não é oficial. Depende muito da condição, né? Que o time do Paysandu estiver, tá bom? E outra notícia que sai pra gente aqui. Então, assim, provavelmente mandar no... Eu vou dar uma opinião aqui. Provavelmente mandar o jogo no Mangueirão justamente para bater o público que o Vitória está colocando no Barradão, tá bom? Esse último jogo agora, se eu não me engano, foi 22 mil pessoas no Barradão. Mas o Barradão já teve bem mais pessoas antes desse quadrangular, tá bom? Ali na primeira fase da Série C, tá? Então, é justamente pra colocar um público grande, né? Sabemos que as nossas torcidas, elas são apaixonadas e grandes, então não teria problema, né? Se tivesse chances de classificação, tenho certeza que muitos torcedores aí do rival iriam sim assistir o jogo ali no Mangueirão, né? Contribuindo aí com o público grande, tá? Então, a notícia que nos sai é o seguinte. Remo anuncia nova barca, né? E mais quatro jogadores são dispensados do Baenão. Veja a lista, né? Qual é a lista? Vamos ver os jogadores que foram dispensados. De acordo com a apuração da reportagem, mais dispensas devem ser oficializadas ao longo da semana. Foram dispensados, mas serão oficializados, né? Ao longo da semana. De acordo com a reportagem, Zé Carlos, aí tu comenta aí. Manteria o Zé Carlos? Mandaria embora o goleiro? Vitor Lu, que foi contratado nesse final agora da Série C, também mandado embora. Raul, o atacante, tá bom? E o Everton Senna, zagueiro ali que ficou grande parte ali da Série C no Departamento Médico. Zé Carlos, Vitor Lu... Ou seja, não temos os goleiros. Só temos o Vinícius, que tem contrato até 2023 ali. Inclusive, tá se candidatando a uma vaga na política ali no âmbito federal. Então, só temos o Vinícius, né? E agora, Zé Carlos e Vitor Lu... Não estão mais no Clube do Remo. Vanilson também não está. Daniel Felipe já saiu também. Bruno Alves, enfim. Isso aí. E, cara... O que foi especulado é que... O seguinte... Os jogadores, eles poderiam sair agora, como não tem calendário. O Clube do Remo não tem receita, tá? Porque não está mandando o jogo. Enfim, a venda caiu justamente por conta dessa má atuação, dessa incompetência, né? E... E por isso não tem receita. Então, seria interessante que eles não estivessem no Clube do Remo. Fossem ali para outro clube, talvez. E, se quiserem, se desejarem, voltarem no Paraense, né? Ou na Série C. É isso que tem sido especulado. Mas o que a gente sabe é que, por incompetência de algumas pessoas lá dentro do Clube do Remo, né? Que ficaram de amizades e tudo mais. Enfim, o Clube do Remo se encontra nessa situação. E esses jogadores podem voltar? Podem voltar, mas até então é uma hipótese, tá? Mas o que acontece? Eu queria comentar com vocês de um jogador aqui que saiu do Clube do Remo e já... E esse sim parece querer voltar, né? Pelo menos é o que diz, né? E eu não acredito muito nessas conversas. Porque, para mim, é muita conversa, né? E pouca atitude, de fato. Quando eu vejo, por exemplo, o Fábio Bentes dando entrevista. Eu sempre penso isso. O Bonamigo, quando ele dava aquelas coletivas. Mas, enfim. Vanilson deixa o Clube do Remo, né? O Vanilson. Estamos falando do Vanilson. Mas não descarta o retorno. Jogador admitiu ter gostado de Belém e espera que possa voltar para o Leão na próxima temporada. Aí, quais são as palavras do nosso querido Vanilson? Tu manteria o Vanilson no clube, né? Tu chamaria o Vanilson de volta para o Clube do Remo? Deixa aí nos comentários. Abre aspas ao Vanilson. Eu tenho vontade de renovar. Só que sem receita, fica complicado com as condições atuais do clube. Não tinha como. Vou ver se consigo algo agora. Se não, tem a opção de eu voltar para o Parazão, possivelmente. Tenha uma conversa para a gente voltar. Mas aí, tudo vai depender de agora. Pois passar quatro meses parado é muito ruim para mim. E ficar muito tempo sem competir, sem jogar, é complicado. Novamente ele. Eu gosto muito daqui. Já gostava. Agora, então, mais ainda. Minha intenção é voltar. Seja no começo do Parazão, né? Ou da Série C. As palavras do Vanilson. E aí, tu chamaria o Vanilson de volta? Tu chamaria o Vanilson de volta para o Clube do Remo? Deixa aí nos comentários. Revelou a intenção de voltar para o Clube do Remo. De novo, mal saiu e já está dando declaração que quer voltar para o Clube do Remo. Tá bom? Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí. Caso você não seja inscrito, deixe seu like. Eu estou com um problema aqui na minha webcam. Eu estou com um problema na minha webcam. Que é essa daqui, ó. Eu acho que não tem como virar aqui. Mas essa... Um dia eu mostro para vocês. Essa daqui é uma Logitech C920. Que ela está dando muito lag quando eu vou gravar na webcam. E é por isso que eu não estou gravando na webcam. Eu estou gravando no celular. Caso vocês estejam incomodados. Eu quero muito. Porque eu tenho outros projetos, inclusive. Mas eu preciso dessa webcam. Não sei o que eu vou fazer. Eu acho o aplicativo da Logitech muito ruim. O OBS aqui está dando essas falhas. Então, se alguém puder me ajudar a configurar. Entre em contato comigo. Seja no Instagram. Seja aqui mesmo nos comentários. Está bom? A gente conversa. Eu te passo no meu WhatsApp. Enfim. Para tentar resolver esse problema de lag aqui. Que está absurdo. E eu quero logo voltar com essa webcam. Tá? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.